Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre o GIMP. A gente andou tendo pedidos aqui para mostrar para vocês como deixar as suas fotos do antes e o depois do efeito que você fizer no GIMP, a amostra lado a lado, para que seja feita a comparação de uma maneira fácil. Eu vou mostrar aqui então no vídeo de hoje, três formas de você conseguir esse tipo de visualização da sua imagem. Uma delas é só com alguns filtros, porque o programa só disponibiliza com alguns filtros e as outras duas você pode fazer com qualquer tipo de imagem que você tiver feito o seu trabalho, tá bom? Vamos começar então? O primeiro que eu vou fazer então é o que é com determinados filtros, tá? Só eles deixam disponível a opção que se chama Split View, para a gente mexer enquanto estiver usando aquele filtro, tá? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou então aqui a arquivo, abrir, vou abrir a minha imagem, aqui vocês podem ver que é o logo do GIMP, que eu peguei no Google digitando logo GIMP. Eu tenho um fundo separado da imagem do logo, tá? Então se atente bem a isso. Eu vou mexer na imagem do logo, certo? Então eu preciso primeiro de tudo ter certeza que é a camada com a imagem do logo que está ativa. Agora então eu vou a filtros e eu vou usar um daqueles que eu falei, que tem a possibilidade do Split View, desfocar, pixelizar. E olha só, ele já fez alguma mudança na minha imagem. Por quê? Porque está ligado aqui, ó, esse botãozinho pré-visualização, tá? Se eu desligo, eu não vejo nada ligado, ele já vai mostrar um pouco da mudança. E aqui é o botão Split View, que é nele que nós vamos mexer. Olha só, já fez uma reguinha aqui no meio, que eu posso clicar em cima dela e com o botão apertado, eu arrasto ela para o lado que eu quiser. Tá vendo? Então eu posso, usando essa ferramenta, eu posso ver o que está acontecendo enquanto eu estou usando o filtro. Como eu disse, não são todos os filtros que possuem essa possibilidade, tá? Então essa aqui que eu estou ensinando agora só vai funcionar para alguns filtros. Eu vou deixar aqui no meio onde está, eu vou aumentar um pouquinho os pixels para a gente ver. Olha só, tá vendo? Está mexendo só no pedaço que eu deixei a régua, né? Por padrão ela fica aberta, ela é aberta aí no meio mesmo, mas eu posso andar com ela para todos os lados, como eu já mostrei para vocês. Certo? Então eu vou deixar aqui no 20, que é um tamanho legal. E se você apertar o OK, ele vai aplicar o efeito na imagem toda. Esse lado aqui que está sem vai receber o efeito. Então, para a gente poder fazer a visualização da imagem como ela está agora, a gente precisa fazer de uma outra forma. Não é apertando o filtro, mas sim vindo a camada foto do que é visto, tá? Aqui você vai conseguir ficar com essa imagem exatamente que você está vendo agora. Se você apertar o OK lá, vai ficar em toda a imagem os pixels, o efeito que você estiver pedindo no caso. E olha só, fez uma outra camada aqui que chamou de visível, tá vendo? Então essa é uma forma de você usar o split view. Olha só, vamos ver a de baixo aqui como que está inteira, sem nada, sem nenhum efeito, né? Que é a original que a gente estava, que a gente usou para começar o tutorial. E agora aqui eu vou ligar a visualização da que eu fiz cópia do que é visível, enquanto eu estava usando o filtro, com o split view ligado e sem aplicar o filtro, tá? É muito importante. Não é para aplicar o filtro se eu quiser ter esse tipo de resultado que eu estou mostrando agora para vocês. Agora, então, eu vou começar a mostrar o próximo método de fazer essa visualização do seu começo e do seu fim do seu projeto. Primeiro passo de tudo, então, eu vou aqui travar essa imagem que eu fiz visível, vou pegar ela aqui na pilha de camadas e vou arrastar para baixo, porque a gente não vai usá-la agora, tá? Eu vou usar aquela original zona ali em cima que eu pus no começo do tutorial. Vou clicar em cima dela com o botão direito do mouse e vou pedir duplicar camada. Agora, tendo certeza que é essa cópia que eu acabei de fazer que está ativa, eu vou, então, aplicar o filtro que eu quiser, a distorção que eu quiser, o trabalho que eu quiser. Qualquer coisa que eu quiser fazer na minha imagem, eu faço nesse momento, nessa cópia, tá? Então, o mais importante desse método segundo aqui que eu estou mostrando para vocês agora é manter uma original guardadinha na sua pilha de camadas, tá? Então, aqui no nosso caso, eu vou aplicar o filtro que eu já apliquei da outra vez, filtros, desfocar, pixelizar, tá? Vou aumentar aqui para 20 para ficar um pouquinho mais definido. Aqui é a pré-visualização, lembra? Vamos ligar aqui o split view e eu vou te mostrar que se eu apertar ok aqui agora, eu vou fazer a pixelização em todo o meu projeto. Olha só. Tá vendo? Por isso que lá na primeira vez eu não podia apertar ok, eu tinha que fazer uma cópia do que é visto ali no botãozinho de camadas. Ou melhor dizendo, uma foto do que é visto ali no botãozinho de camadas. Tá legal? E agora para ver o antes e o depois é só eu tirar a visualização da camada pronta. Olha lá, tá vendo? É só eu apertar no olhinho que tem aqui do lado, na pilha de camadas. E eu consigo ver então, tranquilo, o antes e o depois dessa forma. Certo? Lembrando, esse aqui funciona para qualquer tipo de modificação na imagem que você fizer. Você não fica restrito ao filtro que tenha aquele botãozinho split view. Tá legal? Então agora eu vou mostrar para vocês a última forma que eu escolhi para mostrar no vídeo de hoje, de como deixar o visível o antes e o depois do seu projeto aqui no Gimp. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é tirar foto do que é visto das duas formas. Do meu projeto já feito, tá? Olha só, eu tirei uma foto aqui. Agora eu vou até trocar o nome da camada para a gente não se confundir. Vou deixar visível pixels, né? Porque é o produto final esse. Então eu preciso de uma foto do que é visto com o produto final. E agora eu vou tirar uma foto do que é visto com a minha original. Então vamos tirar aqui a visibilidade do que eu não vou usar. Vou clicar na camada que é a minha original, que vai ser o meu antes. Eu venho aqui a camada de novo, foto do que é visto. Certo? Aqui o programa chamou de visível 1 de novo. Eu vou aqui mudar o nome de novo para a gente não se confundir. Visível original. Então, agora eu tenho duas fotos. Uma que eu vou chamar de original e uma que eu já fiz o efeito que eu quiser. Aqui de novo funciona com qualquer tipo de efeito, tá? E veja, eu tirei a foto porque eu queria o fundo junto da minha carinha do logo do Guimpe. Por isso que eu não usei aquela primeirona lá que eu pus no começo do tutorial. Se você não quiser o fundo, você não precisa tirar foto do original. Você só vai pegar a camada com o original para fazer os próximos passos que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Vamos lá. Agora, então, eu vou aqui arquivo nova e eu vou fazer um arquivo novo porque eu vou usar essas fotos que eu fiz em outra, em outro projeto. Tá? Ok. Eu deixei tudo padrão. Depois a gente adapta o tamanho do que, das fotos que a gente tirou ao tamanho desse projeto aqui. É super simples. Voltando ao projeto que já tinha sido feito, eu vou pegar então aqui a minha cópia do original, vou clicar em cima da camada e com o meu mouse apertado eu vou arrastar. Eu ponho a imagem em cima do novo arquivo que eu acabei de fazer. O programa abre sozinho o novo arquivo, tá? Eu não apertei nada. É só ficar com a minha camada em cima, esperando que o programa é automático, abre sozinho. Agora, eu desço aqui até o programa e agora eu solto o meu dedo do mouse, tá? Agora, eu vou voltar lá no outro. Eu vou pegar a cópia visível do que já está pronto. Vou voltar, arrastei até em cima, arrastei para baixo e soltei, tá? É tudo igualzinho. As duas transições são idênticas, tá? Não se preocupem. Vamos deixar aqui mais pertinho, certo? Então, eu estou aqui com o original e com o transformado. Agora, nós vamos começar a deixar lado a lado. Vou dar uma afastadinha aqui agora e vamos começar, então. Vou pegar a ferramenta de redimensionar, vou clicar em cima da camada com os pixels. Agora, eu vou aqui na caixinha, ó. Eu ponho a barra de divisão do meu teclado numérico e ponho, por exemplo, o número 2, para diminuir pela metade. Como eu estou com o elo trancado, eu só preciso fazer em um dos dois e aperto redimensionar. Olha só, ele ficou metade do tamanho que era. Agora, vamos mudar para a camada de baixo. Deixa eu tirar a visibilidade dessa que eu já transformei. A camada de baixo, que no caso, está a nossa original. Pego a ferramenta de novo, clico de novo em cima. De novo, eu pego aqui a barra de divisão do meu teclado numérico. Está fechado o elo, tudo bem, redimensionar. E pronto, eu tenho as duas camadas diminuídas. Agora, eu pego a ferramenta de mover, arrasto para o lado, uso até o pontilhado da camada para deixar bem alinhadinho. E está feito. Eu venho aqui ao fundo, certo? Para eu diminuir, então, essa imagem grandona para só as imagens antes e depois que eu quero preservar. Vou pegar a ferramenta de corte e eu tenho que deixar aqui embaixo, ó, tudo desligado. Então, desliga aqui. Todo desligado. Atenção nisso, senão também não dá certo. Eu clico aqui no canto, arrasto até onde eu quero chegar, que são as duas imagens. Solto a hora que eu estiver satisfeita e é só eu dar enter no meu teclado. Ficou aqui ainda um pedaço da camada de fundo desenhado, né? O pontilhado. Mas isso é muito simples, não tem problema. Eu clico dentro da imagem com o botão direito do mouse e aqui em camadas eu vou a camada para o tamanho da imagem. E está resolvido o nosso problema. Vamos apertar aqui o botãozinho de zoom. E pronto, essa é a outra forma, a última forma que eu queria mostrar aqui para vocês hoje de como a gente pode deixar lado a lado as imagens do projeto que a gente fez já, né? O final e o que era original, a imagem que era original que a gente usou para chegar no projeto que a gente escolheu fazer. Tá legal? E era isso, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.